Em 2015, a Ludmilla colocou facetas de porcelana para corrigir pequenas imperfeições nos dentes. A moda era ter dentes bem grandes e muito brancos. Ela enjoou dos dentões. Começou a me incomodar porque eu percebi que nas fotos aparecia dente. O lábio também fiquei um pouco bicuda porque ficou bastante excesso, ficou bastante volumosa a minha faceta. Esse laser é usado para remover as facetas, mas nem sempre foi fácil assim. Antigamente, antigamente eu digo isso é muito próximo, seis meses, um ano, não existia com tanta facilidade. Então, desgastava com ponta de amantada, com broca e isso gerava mais desgaste para a estrutura dental. A dentista diz que a procura pela substituição aumentou bastante. Mesmo o boom que teve há 12 anos atrás, agora essa nova tendência, essa nova moda, entre aspas, é realmente trocar por algo natural, que reproduz o dente natural. A Ludmilla diz que trocar as facetas por outras menos chamativas foi libertador. Nossa, mudou minha vida. Hoje eu tenho dentes mais naturais, que combinam com a minha face. Isso aqui é uma fábrica de lentes de contato. Elas são chamadas assim porque hoje são fininhas, tem milímetros de espessura. Tudo aqui é feito sob medida. Elas são personalizadas ao gosto do freguês. E a maior demanda hoje é por um sorriso mais natural, muito diferente do que era antes. Nada daquele teclado de piano. O trabalho do protético é artesanal. É um trabalho que precisa muito de delicadeza, né? E as pessoas querem o mais perfeito e mais bonito possível, com mais naturalidade. O Gilmar é responsável pelo sorriso de muitos famosos. Simone e Simaria, que também optaram por algo menos artificial. Dilcinho, o DJ Kevinho, que também trocou recentemente. Mas tem muitos outros sorrisos no Brasil e no exterior que foram feitos pelas mãos dele. Inclusive, esse sorriso aí que você está trabalhando nele agora é de alguém bem famoso, né? Sim. Olhando assim, deixa eu ver se dá para adivinhar. Traz ele aí, Gilmar. Deixa eu ver. Deixa eu ver se dá para adivinhar. Conta para a gente de quem é esse sorriso. Não, é um cantor sertanejo. É um dos mais famosos do Brasil. Só que vou esperar ficar pronto, né? E vocês vão ficar sabendo quem que é. Tá bom, você não precisa falar o nome não. Canta só uma música dele para a gente. Já que ele não cantou, eu vou colocar a música. Mancha minhas camisas Tá até medo de olhar Quando ela tá naquele dia Porque eu vou passar pra gente. Tá até medo de olhar pra gente. E aí